Ih, foda-se Se tem um bagulho que eu odeio é LOL Mas tem um bagulho que eu amo é cinemática Caricato é isso, pô Cara, o tanto que eu odeio LOL Não tá escrito, mas o tanto que eu amo isso aí Impressionante Então já viu Arcano Então, foi o que me perguntaram Mas eu não vi Não vi Arcano O Alex que veio aqui perguntou E falou que eu acho que vai sair em segunda temporada esse ano Olha Olha que foda, velho Cara, isso é muito foda Tira a zarapuca, tá? Esse cara parece ser foda E aí, tem uma tropa Caramba, tem um DMT? Isso é muito foda, velho Olha Não parece um DMT, aquela porra? Os caras já fazem propaganda aqui por jogabilidade exata DMT, parece, não parece? Bagulho na cintura, puxando Ahn? Ah lá, ó Bagulho na cintura Mas se liga nessa mini raposa Pimba Bagulho na cintura Bagulho na cintura Toma Oh, que foda Cê tava entendendo Quando eu falo que tipo Cinematic de lá é incrível É disso aqui que eu falo, cara É disso aqui que eu... Calma Voltando Ó, dois milhão de bagulho Foda-se, dois milhão de bagulho Voltando